Sebrae, especialistas em pequenos negócios, apresenta Salve, salve! Sou o Bruno Juleto, tenho 22 anos, sou designer gráfico Nascido em São Paulo, na selva de pedras e desde criança eu comecei a rabiscar É bastante difícil falar olhando pra câmera, é embaçado Não consigo ter o contato nos olhos, a lente me deixa nervoso, me deixa tenso Muito responsável, amoroso Tem várias ideias novas Onde as outras pessoas viam um menino terrível, que só fazia arte no sentido de bagunça Eu vi um menino que fazia arte no sentido de arte mesmo, né? Se ele fosse ter que estar enfiado num escritório, não sei se ele ia suportar, ele quer criar Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Eu trabalhei numa escola onde eu era coordenadora E a direção falava, olha, pega esses moleques aí e tal Suspende, que é tudo vândalo, vamos expulsar Eu falei, não, mas a senhora deixa eu conversar com os meninos primeiro Eu quero olhar o caderno, eu quero dar uma atenção, eu quero ver o que acontece Aí trouxeram o Bruninho lá E eu olhei o caderno dele e ele falou, ah, professora, eu não sei o que eu quero fazer da vida Eu falei, mas você não gosta de matemática? Você não gosta de nada? Tem alguma coisa que você gosta pra você fazer? Eu falei, eu gosto de desenhar Eu falei, então deixa eu ver Olhei o caderno dele, tinha muita coisa legal Falei, tá aí, pronto Você tem que se divulgar, porque você é bom, você tem talento, ó Vambora, vamos fazer o que você gosta Respeitável público, sejam todos bem-vindos ao Circo do Enzo Esse moleque é meu irmão mais novo Ele veio com essa história de Enzo, de um palhaço, de um circo, de uma imaginação toda maluca que passa na cabeça dele Eu tenho uma agência de publicidade, então muitas vezes ele recorre à agência pra saber Como chegar no cliente dele Eu faço boa parte dos negócios aqui Meu irmão, ele me ajuda com a parte de administração da loja virtual O negócio é alinhar ele com esse valor de item aqui, ó De todo o controle de vendas e pedidos Alguns contatos também que a gente faz Trabalhar com o Bruno é interessante, assim, a gente junta as nossas ideias, faz uma fusão de ideias, traz ideias de fora O pessoal vê a nossa proposta como uma proposta mais maluca Enfim, a gente procura sempre estar à frente do que está rolando em questão de arte gráfica e web O Enzo é um palhaço desconfiado, né? Ele é feliz, ao mesmo tempo triste Tem a história do Enzo virar outros personagens também Então eu já vi o Enzo sendo uma caveirinha ou sendo uma mulher E esse palhaço ele já fez de vários modos Criançada adora, né? Porque é o palhacinho Mas também tem uma coisa crítica, né? O palhaço ele vai criando outras formas, né? Vai desmanchando Isso aqui é o que eu mais gosto O palhaço ele não diz só que ele é criança, que ele é alegre Ele diz também que a coisa da política pode não estar certa Tem muito a dizer pra gente Do personagem, eu diria hoje, a empresa, né? A marca Enzo Onde eu levo como um negócio, como um projeto Não seria só arte mesmo Teve um certo período que começava a chegar caixas E caixas de bonés, de camisetas Que seriam transformadas em produtos da marca Olha o boné! Que lindo, hein? É, também! Style, né? Nossa! A maioria dos produtos eram importados Até porque ele tem uma questão com a qualidade do material E a parte de estamparia ele fazia aqui mesmo É, ele tem um tipo de cliente que é o pessoal mais maluco, vamos dizer assim É designer, tem o pessoal na pegada hip hop também Que gosta pra caramba da marca dele O cliente não é só o cliente final Aquele cara que compra Mas sim, é o cliente que usa a marca Enzo Um grande cantor, uma grande banda Usando essa marca Vai ter uma disseminação bem maior dessa marca A marca vai aparecer E muita gente vai querer comprar Então a gente acaba conseguindo Ele conquistando também esse público E fazendo com que eles usem a marca Enzo Eu tenho meu pezinho ali também, né? Na arte de rua Mas eu faço mais parte da arte gráfica, né? Trago um pouco do que eu faço no computador pra rua, né? É, a rua abrange as pessoas que passam nela, né? O Bruno ajudou a gente a abrir esse espaço Ele fez a programação visual Todos os eventos que tem ele e que faz a divulgação Ele veio aqui no Seu Gumercindo e colou um palhaço dentro da privada Aí o povo chega aqui e vai nos eventos, né? Nas exposições Sai do banheiro rindo, rindo, rindo Mas o que foi? Não, eu fiquei tentando acertar a carinha do palhaço Quando eu colo o Enzo, muitas pessoas perguntam Pô, o que é esse palhaço e tal, né? Eu só coloco o Enzo Justamente pra pessoa poder procurar Jogar na internet De boca em boca, saber de onde vem Olha o que ele faz Você vai viajar? Pelo amor de Deus, me leva uma meia dúzia e cola escondidinho Ele tá espalhado Pela Paulista toda, pela periferia toda Fora do Brasil Em várias regiões do Brasil Em Paris tem, Enzo O que você acha? E essa que é a ideia, né? É despertar curiosidade nas pessoas, né? Tem um site também na internet E na internet eu tenho alguns produtos Que eu faço em edições limitadas E eu vendo posters, camisetas, bonés Hoje o Bruno, ele vive da arte dele Ele sustenta ele próprio Ele ajuda pai e mãe Você vai fazer outra coleção? Outra coleção agora Bacana, hein? Essas daí já esgotou tudo, né? Ele é empreendedor, claro Uma coisa que muita gente não daria nada Fala, pô, palhacinho É o Enzo, tio, na veia Mas ele pegou isso como um tesouro E fez esse tesouro dele virar o sustento dele É difícil acreditar que essa marca Teve um início pequeno e hoje tá bem... Tá bem médio, né? Não tá grande ainda Mas vai crescer É um menino que talvez não fosse por esse caminho E às vezes uma palavra assim Que você dá de coragem pra pessoa, né? Fala, ah, então eu posso ir Pode sonhar Ele teve uma doença E do nada ele, assim, dormiu bem E quando ele acordou, ele acordou mancando A dor foi aumentando Do joelho subiu, foi pra coxa Da coxa subiu, foi pro quadril E do quadril o Johnny já estava quase aleijado Porque ele não tava mais andando Mesmo ele assim, ele era pequeno E ele me dava força Ele mesmo é quem me dava força Aí passou por três cirurgias E graças a Deus não existe mais doença Tudo voltou ao normal Então eu não sei, acho que não existe a palavra impossível pra Johnny Eu sou muito diferente desse empreendedor Ele é um cara engraçado, né? A gente junto é risada certa Ele é muito criativo Vamos falar do homem sério, entendeu? Ele quis nascer sozinho Não quis que fosse em hospital Porque eu falo que ele não quis Porque não tava na hora E ele resolveu nascer em casa Então eu tive ele sozinha Aí daí em diante Depois que ele nasceu Ele sabia o que ele queria Ele decidia o que ele queria Desde os 15 anos que eu trabalho, né? Meu pai mora em São Paulo Então eu sempre tive que ser o homem da casa Eu acho que ele criou essa independência rápido E amadureceu rápido Pelo fato assim da nossa vida, né? De eu ter que trabalhar, deixar ele ali Ele ia pra escola sozinho Então as pessoas que conheciam Johnny Falavam assim pra mim Olha, esse menino é de ouro, hein? Investe nesse menino Que esse menino é ele e vai longe Todo mundo fala Quando era pequeno Meus avós, minha mãe Comenta Eu ficava brincando De mercearia, de vender A gente estuda junto Desde, acho que Quinta série Sexta série lá No ensino fundamental A gente já planejava Investir em bolso Falava que quando a gente crescesse A gente ia virar empresário A gente ia trabalhar junto Eu sempre vim empreendedorismo em tudo Eu sempre tive o sonho Pra te falar a verdade De trabalhar de terno e gravata E eu trabalhei Eu cheguei a trabalhar no escritório De 2010 pra 2011 E falei Não, não é isso que eu quero da minha vida Não é isso Não é essa paralisação Que eu quero da minha vida Eu quero poder fazer algo Em que eu seja reconhecido E que sirva pra outras pessoas O jovem de hoje Ele não acredita muito No futuro do país E eu sempre acreditei Acredito muito nele Eu entrei na faculdade De sistema de informação Foi em 2011 E quando você começa A estudar essa estrutura De tecnologia Estrutura de Negócio mobile Você Dorme com aquilo E acorda com aquilo Não tem como Não tem como negar Todo estudante de TI Ele fica com aquilo na cabeça E começa a encontrar problemas Que possam ser solucionados Através do TI Que são milhares Se ele um dia sumisse Eu ia dar a minha vida pra achar Então na maioria das vezes Que eu vejo assim Uma foto Um cartaz De No poste Em qualquer loja Parede Aí tem assim Ah desaparecido Nossa Aquilo é impressionante Como chama a minha atenção Então eu Eu sempre paro Porque eu penso assim Poxa Será que não é alguém Que eu conheça Será que não é alguém Que eu já vi Estava assistindo uma reportagem Que tratava diretamente Do assunto desaparecido Os números As estatísticas Me surpreenderam São 200 mil Pessoas desaparecidas 200 mil pessoas desaparecidas No país Aí foi nessa aí Que acho que ele desenvolveu O aplicativo Aí ele começou Aí foi quando ele me chamou E falou Ah mãe Estou vendo um negócio bom Um negócio legal Que não existe Logo quando eu tive a ideia Do Find People É até uma informação bacana Porque eu demorei Uns dois meses Para procurar Se tinha alguma iniciativa Do tipo Eu sabia que tinha sites Não sabia que tinha Apps, né Aplicativos Eu falei Ah já deve ter inventado Alguma coisa do tipo Com certeza Estamos num mundo De mobile Então a partir do momento Que eu pesquisei Tive a certeza Que não existia Nenhum na América Latina Eu falei Nossa agora chegou a hora De colocar o trabalho Para andar Realmente estava com muita vontade De fazer O Find People É o primeiro aplicativo Móvel Da América Latina Para a busca De pessoas desaparecidas É algo Que não só Divulgasse fotos De pessoas desaparecidas Mas sim Alertasse quando o desaparecido Fosse cadastrado Próximo a você Fizesse um reconhecimento Facial Essa funcionalidade Está sendo muito bem Trabalhada Para a próxima versão Tivesse envelhecimento Facial Uma mãe Que perdeu seu filho Aí há cinco anos atrás Seis, sete Querem saber Como ele está hoje Na idade atual Quando você está Com o smartphone Na mão É muito mais rápido Você cadastrar Um desaparecido Você receber uma notificação De que alguém desapareceu Próximo a você Ali na sua rua Ou na rua de trás Então você começa A ficar um pouco Mais alerta Quando eu piso Na Unicef Brasília Que é a sede Nacional da Unicef Eu sinto Um orgulho imenso De mim mesmo E eu pensei Nossa Eu tenho um aplicativo Que pode ajudar A encontrar milhares De crianças e adolescentes Aparecidos Por que não Contactar uma instituição Também mundial Que possa me ajudar A desenvolver Um trabalho melhor Então eu mandei um e-mail Para a Unicef Gostaram muito Da ideia do aplicativo E marcamos De cara Marcamos uma reunião Lá em Brasília Para apresentar o aplicativo Para a chefe De proteção A criança e adolescente Da Unicef Do Find the People Surgiu a ideia De criar o Proteja Brasil Que é o primeiro sistema Móvel aqui do Brasil Para denunciar crimes De violações Contra crianças e adolescentes Então a gente A gente pode Começar isso aqui no Brasil Começar a definir Os parâmetros Do Find the People Aqui no Brasil Quem sabe um Find the People global Que interligue Todos os países Do mundo E que evite Tráfico de pessoas Consegue resolver Com mais facilidade Essa questão O número de downloads E o número de agradecimentos Que a gente tem É enorme Isso motiva muito mais De você estar Trabalhando Para atualizar Trabalhando Para novas funcionalidades Pensando em novas Estratégias de divulgação Não é porque É um aplicativo social Que a gente não trata De um negócio É um negócio Ah, eu poderia Estar dando entrevista Aqui com o Johnny Falando de outra coisa Outra empresa Outro projeto Mas às vezes A gente se esbarra Na questão financeira A questão de investimento Entre outras coisas Que um empreendedor Ele sendo social ou não Ele tem que Passar por isso Ele vai passar por isso Seu negócio Pode estar novo Mas tem que apresentar ele Como se estivesse Anos de estrada Que você tivesse conhecimento Total do que está Falando Fazendo Do que está apresentando E se portar Diante de um investidor De uma empresa De uma instituição De qualquer De qualquer De qualquer coisa Que venha agregar O seu negócio Você tem que mudar Um pouco a postura Eu não sei fazer outra coisa Se não empreender Ele está buscando O sonho dele, né? Hoje eu trabalho Em função do meu país Eu acredito assim De qualquer coisa Rosa é minha cor preferida. Eu vejo tudo rosa e rosa para mim representa amiguíssimo, amor e são conscientes da minha vida. Luana é muito criativa. Todos os dias super arrumada, ela não gosta de andar desarrumada, sempre maquiada, então por aí você já vê que ela gosta do mundo colorido dela. Gosto de viver minha vida cada segundo como se fosse o último. Luana é uma pessoa super inteligente que adoro conversar com ela. Muito jovem e muito responsável, essa bichinha sempre foi responsável, nunca vi isso na minha vida. Cada conquista minha para mim é como se fosse o ganho de um mundo. A gente gosta muito disso na Luana porque ela é uma pessoa que procura mesmo conseguir o que ela quer. Ela não desanima. E às vezes quando eu desanimo, eu penso muito na Luana. Porque caramba, a Luana ela não para. Vocês não conhecem a Luana, mas eu conheço a minha filha e ela vai surpreender vocês. Meu nome é Luana Cavalcante, eu tenho 21 anos e sou assim, sou eu. A Luana foi uma benção na minha vida. Na vida minha mãe é social. Ela me ensinou a lutar. E nós somos muito ligadas uma a outra. É a pessoa que o rei é mais rio, me divirta. Minha mãe é tudo. E eu tenho os meus amigos fora. Eu não sou uma pessoa fechada na minha mãe. Esses dois são minhas vidas. Porque a gente tem uma amizade tão forte faz tanto tempo. Ah, meu Deus, eu não sei como não amar. São pessoas assim que eu conto sempre e eles contam comigo também. Com certeza. Eu sou estinista e tenho uma marca de moda inclusiva chamada Sweet Angels. Eu estou fazendo faculdade de moda. E ela é muito dedicada. Os professores adoram a Luana. A Luana é uma das melhores alunas na sala. Essa é a minha ideia. Ela sempre esteve comigo. Eu sempre quis fazer moda. Ela sempre adorou moda. Porque eu sempre tive a dificuldade na hora de me vestir. Poxa, ela tinha que trocar uma roupa sozinha. Aí levava um tempão para trocar aquela roupa. E eu pensei em unir o útil ao agradável. Porque o meu amor pela moda, ele sempre existiu. Não que seja o ambiente que eu frequento, mas os golgobões. Porque aquelas calças, eles têm que fazer rápido o processo. E aí eu fui pesquisar do que ela fez daquelas calças. Aí eu vi que ela trouxe essa ideia. Não gostou. Entendeu só em falar. A Luana é minha vizinha. Uma vizinha antiga, mas que a gente começou a se conhecer há pouco tempo. Depois que ela veio aqui, me pedi para fazer um modelo para ela, para a faculdade. Eu estou acostumada a fazer roupa de tecido, assim. Roupas normais. Para mim, essa é uma roupa normal. Porém, tem o velcro que, para mim, foi um desafio. Eu achava que poderia não dar certo. A gente fez as primeiras peças. Com certeza ficou a peça bonita, feminina e jovem. Eu vi que a lei deu certo para mim. Eu tive na faculdade a aula de marketing. Que ela ensinou a estruturar um projeto. Desde estratégia, de público-alvo. Aí eu falei, ah, vou começar a estruturar a minha marca aqui. E levei para a faculdade, expliquei, e comecei a desenvolver lá. O projeto das surpresas que está registrado, ele é um trabalho da faculdade. E eu pensava, qual é o nome que eu preciso dar para essa marca? E eu sou uma menina que eu converso muito com Deus. Eu falei, poxa, Deus, eu queria um nome. Um nome forte, porque o meu projeto vai ser forte. Aí eu sonhei com o nome Sweet Angels, que é Doces Anjos. E uma logo, que foi a primeira logo. E agora eu cobro sim. Às vezes ela fica meio largada, deixa a marquinha dela. Vai, ó. Acorda, filhinha. Vamos criar, porque já que você entrou nesse mundo, tu não pode parar mais, não. Tua cabeça tem que estar sempre, ó. Ah, mãe, nem você deixou chato. Não, chata não. Tem que aproveitar o momento. Hoje nós funcionamos assim. Eu tenho um site, que você pode entrar em contato pelo site ou pelo Facebook. Mas hoje não dá ainda para viver disso. A gente fez uma promoção em parceria com o blog. E lá a gente pediu para as meninas mandarem fotos delas. E fizemos um sorteio de uma camisa. Ali foi o momento que eu mais me senti realizada. Porque ali eu vi que o meu trabalho fazia uma diferença. Empreender vem da atitude, da vontade. Quando o preconceito vem, a gente pega e faz uma camisa bem mal criada. Acho que todos nós somos diferentes. Todos nós temos nossas dificuldades. E eu vejo ela como uma pessoa que tem uma dificuldade. Como eu tenho dificuldade, como o Carlos tem dificuldade. Ela é uma pessoa muito mais especial por estar conseguindo... Por estar conseguindo alcançar todos os sonhos dela. Sou uma menina muito grata à vida, às coisas que a vida me traz. Ela é um aprendizado para a gente. É uma lição de vida, mas uma senhora lição. Ela é um aprendizado para a gente. Uma parceria SEBRAE. Especialistas em pequenos negócios.